Olha eu quero tudo uma para a outra, olha eu quero tudo uma para a outra Peguei a mamãezona delas ali de primeira Tem essas pocinhas assim que tem em traíra Lucas? Ah, mas tem Se tem um lugar que traíra gosta de ficar é na saída da água assim Olha lá aquele quentinho lá em cima tem um avaletor É onde entra a água e sai a água no lugar Tem uma avaleta lá naquele rosto ali Só que aqui nesse lado uma pessoa não costuma atravessar Muito bonito Tchau 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 Pai, Pai, Pai E aí e aqui para o ataque bonito e aí e aí eu faço que coisa e aí e aqui a Zara bota tá com a Zara e aqui é lugar para Zara e aí 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 Lucas já saiu a primeira do Lucas lá na Zara E aí 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 primeiros minutinhos de pescaria já já bateu na nazara lá vai-se embora vai-se embora olá mas o lucas tá aqui tá cara aí ó ou não deixa eu filmar mais uma nas áreas, Lucas barbaridade, vamos ver aí, gurizada show de bola aí, vamos para essa altura simbora, gurizada essa nos campeonatos ganhava na menor vamos atrás das mamãezones nessa grama, Igor ó, levou a minha levou a minha azar arrebentou arrebentou, cara o que que deu aqui? arrebentou arrebenta não cuidei, cara foi no líder arrebentou no líder vamos ver esse boy mas que barbaridade vamos de novo vamos dar mais uma batidinha com essa grandinha aqui olha lá, o Lucas já pegou outra não tem com garateia gruda né Lucas mais um lá do Lucas o bicho está por demais não está dando folga para elas casarem não está dando folga aí gurizada olha se está gravando está gravando aí gurizada achei mais uma ressabiadinha aqui fisgadinha céu da boca fisgadinha céu da boca vai para a vida vai para a vida vai para a vida não atrai demais vai para a vida vai para a vida está gravando Aí gurizada Sujou o tempo gurizada Levantando a tormenta lá Vamos ter que correr da pescaria Vamos ter que desistir da pescaria Vamos ver se passa daqui a pouco No avortem Forte abraço gurizada Ué a minha marinha que eu larguei a onda Aqui ó O vento tirou longe Que claridade